Tudo bem, seja bem-vindo a mais um Momento Insight comigo, Ricardo Nunes, o seu programador mental preferido. E vamos lá para mais um dia de insight, de pensar sobre o nosso pensar. E olha só, os últimos três dias, as três últimas perguntas que eu fiz, que eu tive que responder, foram sensacionais e foram incríveis. Eu tenho certeza que se para mim foi para você também está sendo. E isso me motiva cada vez mais a gravar vídeos para vocês. E olha só, vamos lá para mais um Momento das nossas queridas cartinhas. E me diz aí, como é que está sendo para você? E eu vou te deixar uma dica aqui, se você não assistiu todos os vídeos, ou se você vem acompanhando e assistindo todos os vídeos, pega um caderno, uma caneta, anota as perguntas. Volta lá, no momento da pergunta, pelo menos que eu fiz, anota essa pergunta num caderno, e depois reflete sobre ela, beleza? Faz uma reflexão, eu tenho certeza que o conjunto dessas perguntas vai tornar você melhor, muito melhor do que você já é. Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas perguntas, para as nossas cartinhas, vamos ver o que elas reservam para a gente. Bom, vamos lá para mais uma pergunta. E, uau, quais são seus pontos fortes que você deprecia? Quais são os seus pontos fortes que você deprecia? Vamos lá, responde essa pergunta para mim. Quais são os seus pontos fortes que você tem, mas que você deprecia? Porque você acha que não é capaz, porque você acha que não é possível fazer, porque você acha que não é o suficiente, mas que as pessoas olham para você e falam que você é, sim, que você consegue fazer isso. Bom, vamos lá para a minha resposta. Quais são os meus pontos fortes que muitas vezes eu acabo depreciando? Minha resiliência. Vocês que me acompanham, para quem me acompanha, sabem que eu tenho treinado muito a questão da resiliência, né? Eu saí do mundo corporativo, onde eu era dono de uma empresa de tecnologia, para me tornar dono de um instituto de treinamento, para viver de coach, para viver de atendimento, para viver como treinador. E isso me desafia muito, porque eu tinha toda a minha habilidade, meu conhecimento forjado em 30 anos, basicamente, de tecnologia, de TI. E aí, há nove anos atrás, eu comecei a estudar comportamento humano e agora eu estou fazendo uma transição de carreira. Então, a resiliência disso tudo é uma coisa que realmente eu tenho, as pessoas notam, as pessoas falam, falam que por mais que aconteçam as coisas, eu consigo me levantar e consigo fazer, e isso, às vezes, eu acho que não estou sendo suficiente. Não estou sendo, ainda preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais sobre minha resiliência, eu preciso aprender mais sobre isso. Não é muito louco isso? As pessoas, o que as pessoas notam em você de bom que você acha que você não tem? O que as pessoas falam que você faz muito bem e que você acha que precisa melhorar? Quais são os seus pontos fortes que você anda depreciando? Às vezes, você está depreciando um ponto forte, importante na estratégia da sua vida que precisa dele para levar você para um próximo passo. Você precisa deste comportamento ou desta habilidade para fazer você subir um step mais, para subir um passo a mais, para você buscar um pouco mais do seu sonho, das suas metas, da sua realização. O que vem depreciando você? Ou, na verdade, o que você vem depreciando dentro de você mesmo? O que o cometezinho de merda aqui, o que o rabugentozinho vem falando na sua orelha, falando que você não é bom? Você já parou para analisar se realmente você não é bom? Você já parou para analisar e já perguntar para as outras pessoas se você não é bom? E se você tem certeza que você não é bom, o que você vem fazendo para tornar essa habilidade uma habilidade positiva para você, que vai te ajudar? Com quem você vem treinando? O que você vem buscando? Ou você é aquele tipo de pessoa que, ah, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, estou sentado aqui comigo e está tudo sossegado. Eu escolho, tudo que eu faço de negativo é porque eu escolhi, ou tudo que me acontece são obras do acaso. Será que você é do tipo que pensa desse jeito? Tenho certeza que não. Então, fica aqui. Quais são os seus pontos fortes que você vem depreciando em você? Mais um momento insight comigo e, novamente, pega lá, anota todos os insights, todas as perguntas que eu venho fazendo para você. Quem sabe, dali estão saindo novas ideias que vão te levar para um próximo nível. Beleza? Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo comigo e eu quero te dizer um grande abraço, um grande beijo para todos vocês e tchau!